O Reino Unido vai apresentar ao Parlamento, em breve, duas alterações na lei da polícia, justiça e condenações penais. O objetivo, com as novas medidas, é aumentar a punição para crimes de violência de gênero. Com a mudança, as vítimas deste tipo de crime terão até dois anos após a ocorrência para denunciar ataques sofridos em vez dos atuais seis meses. O objetivo é restaurar a confiança das mulheres no sistema judicial após uma série de feminicídios que chocaram o país. Além disso, tirar fotos ou fazer vídeos de mulheres amamentando sem consentimento será considerado crime e poderá ser punido com até dois anos de prisão. Essas mudanças se aplicarão à Inglaterra e a Gales, uma vez que os governos regionais da Escócia e da Irlanda do Norte têm suas próprias competências nesta matéria. Nesta quarta-feira, o ministro da Justiça, Dominique Raab, publicou em artigo que, em 12 meses até março de 2020, 1,6 milhão de mulheres foram vítimas de violência de gênero. Mais de 600 mil foram abusadas sexualmente e quase 200 mil mulheres foram assediadas no Reino Unido.